Salve galera do Youtube, no vídeo de hoje estamos aqui com esse Brock Pra colocar ele no rank 35 né, falta apenas 20 troféus Deixei aqui faltando 20 troféus pra vocês Estava aqui jogando de Fang também, mas esse Fang é pra um próximo vídeo E aqui estamos hoje de Brock no roubo né Estamos jogando aqui com o Brabão e com o Fiske Estamos aí com 100% em rede né, só vitórias E é isso, bora puxar a partida, quando começar eu volto com vocês Beleza, começou aqui a primeira, cheguei um pouco atrasado, mas não tem problema As caras estão segurando ali o meio Vamos lá, estamos aí com o Chucky que é muito quebrado Ele só tem o dever de colocar ali as peças Trolei o Chucky dos caras ali Na hora que o Chucky dos caras ia jogar o negócio eu quebrei a parede Então ele meio que bugou ali e não conseguiu colocar Então já começa a entrar aqui no dano A gente já fez um pouco de dano ali Estamos de Brock né então, o Brock é só vir aqui no lago E fuzilar o cofre, a ideia é essa Bô Brabão pegou o Iperkaga ali já e tourou o cofre muito forte E aqui é só continuar atirando no cofre e ignorar os caras A gente tá de Chucky, então não precisa matar Quanto mais dano a gente fazer no cofre, melhor Nosso Chucky consegue finalizar lá E beleza Já finalizamos aqui a primeira Bora pra próxima que essa daqui foi fácil demais Férias bem tranquila Só mais 6 partidinhas e a gente finaliza o Brock Bora lá Beleza, começou mais uma Acho que já é vitória porque os caras não tem Chucky nem Colette E é basicamente esses dois Brawlers que definem a vitória nesse mapa Mano, o Chucky e a Colette Porque o Chucky consegue ficar indo e voltando sem parar e dar muito dano Não tem como os caras defender E a Colette também é um ótimo counter de tank de todos os Brawlers desse mapa Praticamente E ainda tem sua hipercarga Então Acaba sendo muito forte de verdade esses dois mapas Esses dois Brawlers nesse mapa Os caras vão fazer muito dano aqui Mas tá suave, não tem problema Os caras podem Torar aí que a gente vai fazer mais agora Relaxa O Brabão já tem sua super ali Deve tá quase com a hipercarga O Brabão já carregou a hipercarga E agora a gente vai entrar no dano aqui Da porra Calma aí, matei ali o Brock Boa, fiz que tá fazendo dano no cofre Já viramos aqui a partida, né Mas ainda não é o suficiente A gente tem que jogar mais aqui Calma aí Tentar matar aquela Jessie ali, ó Ela vai descer reta aqui Ih, eu acho que agora é kill Ai Beleza, matei a Jessie Vou tentar Defender essa torreta aqui, ó Dizia, dizia Mas já levaram lá O Brabão carregou a hipercarga E essa hipercarga da Colette Eu acho que dá 25% de dano no cofre, viu Olha isso É muito dano Então É muito difícil de perder, véi A gente só perde se os caras tiverem Chucky, Colette E algum Brabão é mais quebrado que o Brock Mas eu acho difícil Então É isso Bora lá pra próxima Beleza, começou mais uns caras Que estão de Bull, Colette E Colette Nessa aqui tem que tomar um pouco de cuidado, hein Porque o Bull e o Colette Dá muito dano Se a coleta dos caras tiver hipercarga Aí é mais dano ainda É, os caras tem hipercarga os 3 Então Essa compra aqui pode ser um pouco complicada Mas vamos torcer aqui que não seja Pô, o Brabão conseguiu acertar bastante a Super ali Então eu acho que ele já deu uma carregada boa na Super, mano Vamos lá O Colette quer fazer dano aqui Bora dar uma focada nele Se a Colette até ela morre Então tá manso Boa Matamos ali Vou focar o Bull agora, ó Voltar nele já pra eliminar logo Beleza E ainda abriu o mapa Então tá suave Bora tentar fazer um dano aqui agora Pera aí Matamos aqui o Colette Desenvolvendo essa coleta Não dá pra desviar, mas Tá suave Fiz que fez bastante dano lá E agora ele vai ficar indo e se voltando sem parar, mano Então Talvez seja bastante dano Ó, esse Bull aqui é problema demais Calma aí Tá, o Bull foi meio burro Não quis fazer dano Mas mesmo assim Ainda bateram bastante, ó O Brabão tá lá de hipercarga boa Beleza Fiz bastante dano Para matar aqui essa Colette E o tá lá Boa E Beleza, mano Eu tava com um pouco de medo dessa partida Eu vou falar a verdade pra vocês Porque a Compuscaira tava muito quebrada Mas Ainda assim conseguimos ganhar sem muitos problemas E Beleza Vamos pra próxima Beleza Começou mais um Cartão de Colette Brock e 8-bit Tá mal Se os caras estão sem o Chucky Então Eu acho que vai ser tranquilo Esse 8-bit ainda Dá muita super pra mim E pro Brabão Então Eu acho que vai ser suave Bora lá Já comecei batendo ali no Brock Ele também me deu um tiro Então tá meio que empatado Colette tá atorando ali 8-bit Como eu falei pra vocês Colettei muito Colettei do 8-bit Essa aqui já foi Eu acho, hein Pra nós perder aqui Nós temos que jogar muito horrível Então eu acho muito difícil A gente perder, mano Fiz que tá ali torando ainda Muito dano ele tá fazendo Os caras também Entrou num danozinho aqui Bacana Bora tentar matar esse Brock aqui, ó Então mais um tiro Vou dar o blocão mesmo Pra garantir E beleza O 8-bit também vai morrer Calma aí que tá com 12% do nosso copo Pode bichar Mas tá manso Agora o Brabão já vai lá de hipercarga E Tá tranquilo Nossa, gente Perdeu essa partida, velho Ainda falei que tem que ser muito ruim Pra perder quase Que aí O campo dos caras tem bastante dano, né Os caras conseguiu passar ali uma vez Mas não foi suficiente Bora pra próxima Esse aqui tá uma uva Beleza Começou mais um Agora os caras estão de Colette Jesse e Chuck Tomar cuidado com essa daqui Pode bichar Vamos jogar direitinho aqui Esse aqui nós temos que dar a vida, menino Ó, parece que os caras já vão deixar eu passar aqui Se eles deixarem interessante, hein Deixaram boa Aqui já é dano na minha Muito dano Beleza Os caras estão jogando mal, mano Beleza Graças a Deus Os caras estão jogando Meio bizarro Me deixando aqui à vontade Aproveitar Tá, a Colette vai segurar a minha aqui Não tem muito o que eu fazer Eu vou tentar grudar nela Errei o primeiro tiro Então bichou Nossa, os caras jogaram tudo ali, velho Calma aí, galera Calma aí, calma aí Ó, vamos matar ali a Jesse agora Mata, mata Beleza, matamos Joga muito Física tá trazendo dano pra nós lá Muito forte Agora vamos fazer pressão aqui de novo Calma aí Agora é nossa vez de fazer dano Tirando o cofre sem parar Mesmo que morra Tirando o cofre E Acabou Beleza Conseguimos ganhar mais uma As partidas estão um pouco Acirradas, velho Mas A gente tá conseguindo aqui trazer a vitória, mano Bora lá Só falta mais duas partidinhas Pra gente finalizar nosso Broke Rank 30 Eu acho que é a primeira vez É, é a primeira vez que eu consigo um Broke Rank 30 na minha vida E bora lá Beleza, começou mais uma Essa daqui Começou mó rapidão Então os caras também estão altos aí Troféu, né Então vamos jogar com mais cuidado Que eu acho que deve ser cara bom Nem sempre é cara bom Mas pode ser que seja Então Vamos garantir, né Que eu não quero perder, não Olha, esse Grom tá muito folgado Ela tá no meio do mapa Eu vou abrir aqui o mapa todo Pra ele não clicar Já matamos ali o Grom Beleza O Broke Rank Acabou morrendo ali Mas não tem problemas A coleta acaba morrendo mesmo assim Tem que pegar Se for super, né Bora focar ali A coleta dos caras Boa Ela não conseguiu, tá Então tá manso Vamos avançar aqui agora Nesse Grom Porque ele dá muito super Não pode deixar Muito super não Dá muito dano Não pode deixar ele bater Bom, o Broke Rank Trouxe ali Tá de hipercarga Vamos ver se ele vai conseguir Fazer o dano Nossa, deram muito dano O Broke Rank Deu hipercarga 100% no cofre Nossa, eu tô de novo Esse aqui o Broke Rank Carregou, hein Muito forte, hein Bora pra próxima Broke Rank Uma assosta daqui Quem não conhece o homem Também tem canal no YouTube Deixa na descrição aí Passa lá Bora pra próxima Beleza, começou aqui Talvez a última Acho que vai ser Porque os caras Tá de nível Então é tão boa aqui Então, bora lá Vai sair quebrando ali Como sempre Por que que eu quebro ali? Porque quebrando ali O nosso time consegue Desviar melhor, né Se ficar com parede Fica mais fechado o mapa E é mais difícil Desviar Então eu quebro o mapa Todo aqui Vai ser melhor Pra todo mundo Tentar matar o Spike ali Beleza, conseguimos Acho que eu vou morrer aqui Oxi, ficou bem Que bugado o Broke Ali pro lado e pro outro Acabou morrendo Mas não tem problema Fiz que já botou ali Os cone Vai começar A besteirada ali Dos cone E aqui eu acho que já foi Vou deixar a Paypal lá mesmo Que não tem muito problema E trazer o dano aqui Pra finalizar a partida 20% do cofre O Broke não tem hipercarga Só Taurá Nem vai precisar E Beleza Rank 35 do Broke Concluído Com sucessos Muito tranquilo Mostra aqui pra vocês O elo chegando 35 do Broke Boa E Deixa eu mostrar aqui pra vocês também Como a gente tá no top Que a gente avançou bastante Ó No global Tamo aí 62 No Brasil Tamo Cadê Não tá ainda Tá bugado Deixa eu entrar aqui no top No Brasil Tamo top 6 Muito forte Vamos passar esses carinhas Já já Porque eu desbloqueei A Braille nova E ela tá com zero troféus Então Eu vou colocar ela no meu aí Rapidão Que é muito quebrada E muito fácil De ganhar aí com ela Muito rápido também né Que vai tá baixo Então A gente vai subir bastante Troféu e posição Com essa Braille aí Mano Vou pegar a global aqui Deixa eu ver Tem meu troféus Vou pegar a top 50 Aqui no global Com ela E é isso Vai ficar pros próximos vídeos aí Se gostou deixa o like Se inscreve no canal né Ativa o sino Pra não perder os próximos Comenta o que achou E até o próximo vídeo Valeu Falou